Olá então, tudo bem com vocês comigo? Estou tudo bem? Espero que com vocês também estejam. No vídeo de hoje eu trago os 5 truques de beleza do Instagram e nós vamos ver se eles resultam mesmo ou não. Bem gente, hoje nós vamos testar 5 truques de beleza do Instagram e são assim truques bem diferentes de coisas que nós já fazemos no dia a dia mas tentar torná-las mais simples e mais fáceis de fazer. Bem, eu já preenchi a minha sobrancelha e já coloquei o corretivo tanto na pálpebra superior como na inferior e agora o nosso primeiro truque vai ser relacionado à base. Eu não sei se eu vou conseguir meter aqui ao lado o videozinho das meninas a fazerem as coisas mas ela pegou numa esponja destas aqui de cozinha e ela chegou aqui e cortou mais ou menos no formato de uma beauty blender então é isso que nós vamos fazer ou pelo menos tentar. E é muito difícil cortar estas esponjinhas. Bem gente, eu já cortei e foi assim que ficou, não ficou perfeitinha. mas acho que está mais ou menos como a dela. E eu também decidi ometecê-la um bocadinho, obviamente que eu não tenho água nenhuma mas é para ficar assim um bocadinho mais molezinha, tal como nós fazemos com as nossas esponjinhas. E eu vou aplicar a minha base como eu aplico, normalmente eu vou aplicar primeiro na minha mão e depois com a esponjinha vou aplicar no rosto. Gente, normalmente isso daí a quantidade que eu meto primeiro, nunca dá para o rosto todo, dá normalmente para metade, um bocadinho mais de metade. Então, vamos lá tentar. Bem gente, eu vou aproximar-me aqui, eu não sei se vocês vão conseguir perceber mas ela meio que não espalha e fuma direto, tipo aqui no redor dos olhos e no nariz ficou uma marcazinha e como ela é bastante porosa, eu acho que vocês vão conseguir perceber ela meio que deixa estas marquinhas no rosto. Assim, se vocês não tiverem nenhuma esponjinha, vocês vão conseguir fazê-la, vai dar trabalho. Mas vocês conseguem, mas acho que há esponjinhas maravilhosas na internet e mesmo nas lojas acho que vocês conseguem arranjar esponjinhas destas bem baratinho. E não há necessidade de usarem uma esponjinha destas, até porque ela não é assim a coisinha mais macia do mundo, é bastante áspera quando vocês estão a tocar no rosto. Então, basicamente para mim este truque está a reprovar. Bem, gente, acabei de fazer a minha pele, fiz o contorno, blush e iluminação e agora vamos passar para os olhos. E o próximo truque que nós temos é com este tipo de travessãozinho do cabelo e é suposto que nós pintarmos esta parte daqui que faz o triângulo, eu vou utilizar um eyeliner em caneta e nós pintamos e depois é só passar aqui no catinho do olho como se fosse um carimbo e supostamente já vai ficar o eyeliner feito. E vamos lá então tentar marcar. Eu não sei se seria assim ou ao contrário, mas eu espero que daí já dá para vocês verem. E foi. Assim, não fui colar essas coisas. Se calhar a parte de baixo já tinha secado. Eu vou passar outra vez, agora mais rápido. Tentar carimbar o meu necessite. Foi. Não foi. Eu vou tirar e vou tentar fazer outra vez. Vou tentar tirar com o cotonecito. E agora eu vou passar assim. Vai ficar assim que é para não interferir com o produto que nós já tínhamos utilizado antes. Pode ser que esteja a fazer alguma interferência como já está seco. Vamos lá tentar carimbar o porquês. Foi. Oh, é? Gente, deu. Deu. Agora ficou. Agora ficou. Assim, eu gostei porque esta parte ficou bem reta. Quando vocês puxarem vai ficar bem retinho. Quando vocês puxarem o olho. Que é uma coisa que eu normalmente nunca consigo fazer. Portanto, até agora, sim. Eu vou aqui tentar preencher. Bem, gente. Mas resultou para mim. Por isso está aprovado. Bem, gente. Eu deste lado não apliquei nada porque nós temos truque de rímel. E então eu não fiz o eyeliner que é para não interferir em nada. E vocês conseguirem perceber bem a diferença que vai dar nos cílios. O truque é pegar num pó e fazer uma camada de rímel. E depois com o pincelzinho aplicar o pozinho. E depois aplicar mais rímel. E então é isso que nós vamos fazer. Vou aplicar este rímel que é aquele que eu uso sempre. Vocês já conhecem. Gente, eu estava muito apaixonada no rímel da Cien. Mas, portanto, ele acabou de tanto que eu usei. Porque só um item que eu não vi é o rímel. Eu tenho que usar o Cien, Cien, Cien. E então ele acabou. E depois a minha irmã ofereceu-me este. E eu não tenho trocado por não. Vamos lá. Apliquei uma camada simplesinha de rímel. E agora vou aplicar o pozinho aqui. E esta quantidadezinha. E agora nós vamos colocar no nosso pincel. Assim não tem muita pó. Eu não sei por quanto é que é a quantidade. E agora vamos supostamente colar. Colar aqui assim. Nossa. Que agonia. Oh, meu Deus. Foi. Acho que foi. Agora vamos passar uma segunda camada de rímel. Vou fazer de novo o mesmo processo com o pincelzinho e com o pó. E que vamos voltar a passar o rímel. Bem, gente. Eu já vos posso dizer que eu gostei bastante deste truco. E que realmente fiz. E a diferença deixou os meus cílios bem mais cheios. Mas eu também senti que ele deixou um bocadinho mais pesado. Que fez com que eles ficassem assim mais para baixo. Que normalmente já é o que acontece porque eu sou bem para baixo. Quando eu aplico esta máscara eles ficam bem curvadinhos. Coisa que não aconteceu tanto. Mas eu gostei bastante porque ficou assim bem preenchido. E deu um volumezinho a mais. Coisa que normalmente não tem tanto. E este truco está a provar. Bem, gente. Apliquei o rímel deste lado e fiz o eyeliner deste. E agora vamos para o nosso quarto truque. Que também tem a ver com os cílios. Mas com os cílios inferiores. E o que eu vi foi a rapariga a pegar num pincelzinho deste leque. Aplicar aqui o rímel em cima. E a sujar os cílios inferiores. E supostamente a promessa é de não borrar em baixo. Uma coisa que normalmente me acontece sempre. Vou aplicar mais rímel aqui. E vou puxar aqui para as pontinhas. Porque sendo só no meio não dá para vocês chegarem aqui ao cantinho interno. Bem, gente. O que é que eu achei? Eu gostei. Mas normalmente eu gosto muito das camadas. Que é para ficar bem aparentes os meus cílios inferiores. Obviamente que se não dá uma diferença. Porque eles estão pintados. Mas não está lá aquelas coisas. E aqui dentro é muito difícil vocês chegarem com o pincel leque. Qualquer das formas eu vou aplicar agora aqui em baixo. E assim. Eu gostei. Mas não é um truque que eu vá utilizar para o meu dia a dia. Porque eu acho que é muito mais prático se vocês sujarem. Pegarem num cotonete. E aplicarem como vocês conseguem perceber. Assim os cílios inferiores ficam muito mais aparentes do que o que estavam inicialmente. Bem, eu vou fazer o mesmo do outro olho. E já volto aqui para nós fazermos o nosso quinto e último truque. Bem, gente. Vamos lá para o nosso quinto e último truque. Que é com pasta de dentes e a para os lábios. É suposto que vocês aplicarem a pasta de dentes. Deixar mais ou menos 10 minutinhos a atuar. E depois retirar para tirar aquelas pelezinhas mortas. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas eu tenho algumas. E então vamos fazer a aplicação. É para aplicar uma camada assim. Meia grossinha. Esperar os 10 minutos. E depois tirar. Vou aplicar com o dedo mesmo. Bem, gente. Já fiz a aplicação. É meio estranho. Mas vamos então deixar atuar os 10 minutos. E depois já vim aqui para tirar com vocês. E ver se resultou ou não. Bem, gente. Eu não esperei os 10 minutinhos. Esperei assim uns 5. Mas meio que os meus lábios estão assim a formigar. E estão a fazer um bocadinho de coção. Portanto, nós já vamos tirar. Mas antes disso. Se vocês gostaram deste vídeo. Não se esqueçam de deixar muito o vosso like. Subscrever o canal. Ativar o sininho. E partilhar com as vossas amigas. Eu diverti-me muito a fazer este vídeo. E este encontro a truques. É sempre muito divertido. Porque podemos utilizá-los no dia a dia. Se este aqui dá pasta de dentes resultar. Eu vou utilizá-los sempre. Porque no inverno as minhas lábios ficam muito secos. E criam assim muitas pelezinhas. Então se isto resultava. É um truque muito bom. Eu vou pegar aqui assim numa toalheta. E vamos começar a tirar. Começar a vela a parte de cima. Que na realidade era que tinha menos pelezinhas. E agora vamos para a parte de baixo. Bem gente. Como vocês puderam ver. Eu fui passando assim a minha unha. Mal eu tirei. Porque eu sentia que as peles estavam mais molezinhas. E quando eu passei assim a unha. Elas saíram. Se calhar se eu tivesse deixado mesmo os 10 minutos. Tinham ficado bem mais molezinhas. Tinham saído sozinhas. Mas eu não aguentei. Porque estavam a fazer assim confusão. Portanto este truque está aprovado. Resultou realmente. Eu é que devia ter deixado mais tempo. E os meus lábios estão assim bem macios. Eu vou terminar a make. E já volto aqui para avisar as minhas considerações final. Bem gente. Eu passei um batonzinho. E o que é que eu gostei? Eu gostei deste truque. Da pasta dos dentes. Porque ele é muito bom. Eu só acho que eu devia ter deixado atuar mais tempo. Para as minhas peles ainda ficarem mais molezinhas. Quando eu passei o batom em sítio que no meu lábio está bastante assim suave. E é uma coisa muito boa para quando vocês vão utilizar o batom mate. Portanto acho que essa é uma das aplicações que vocês podem fazer. Gostei também do pózinho nos sítios. Porque dá uma encorpada muito boa. Normalmente eu só procuro alongamento. Mas para quem já tem os sítios longos e quer assim mais volume. Este é um excelente truque. E por fim. Eu gostei também do caring do eyeliner. Porque ele já faz aquele triangulozinho que vocês precisam. Mas para quem tem um olho mais pequenininho vai ser difícil. E depois de qualquer das formas vocês vão ter que puxar aquele biquinho. Quem não tem muita destreza vai ser meio complicado. Qualquer das formas. Um truque que eu realmente não gostei foi este aqui da esponjinha. Não serve para nada. Apesar da esponjinha não absorver muito a vossa base. Como vocês vão conseguir ver aqui. Ela é muito, muito purosa. Então meio que faz a marcação no vosso rosto. Então meio que não funciona mesmo. De qualquer das formas espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal. Ativar o sininho para não perderem as notificações dos próximos vídeos. Partilhar muito, muito com as vossas amigas. Aqui ao lado vai aparecer o meu último vídeo. Por isso assistam. E tchau.